Pobre pecador que eu era ainda sou Um fardo pesado estava sobre mim E reconheço a dependência que tenho de ti O meu amor, o meu ser de mim A dor, o seu amor e sacrifício fez por mim Se doou em meu lugar E sua vida deu por nos amar Ressuscitou no trono Aceitado está O céu rasgou e o céu se abriu Vespirou-se sangue e derramou-se Glória ao poder o que voado foi Rei dos reis morreu Para nos salvar O céu rasgou e derramou-se sangue Amor imerecido fez por mim Propósito de Deus em amor O céu rasgou e o céu se abriu O céu rasgou e o céu se abriu Glória ao poder o que voado foi Rei dos reis morreu Morreu pra nos salvar O céu rasgou e o céu se abriu 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 O que é isso?